Porrada! Porrada! Pera aí, mãe! Pera com isso! Para com isso! Eu te falei... Isso não é fora de aviso, não é o que eu te falei. Amarrar é igual traça. Ver mulher de saia, ela traça. Tá bom? Vale a sada. Quer parar com isso, brother? Ela tá aí de bobeira porque acha que eu não vou trabalhar até tarde, meu irmão. Mas é claro, essa semana eu mesmo trabalhei até tarde três vezes. Chegou em casa três da manhã, cheia de marca de batom. Aí depois falou que ia pro futebol, chegou com uma calcinha dentro do bolso. Aí depois falou, ah, não perdi minha aliança porque não podia usar no trabalho. Caralho, brother, tu é minha mãe? É isso mesmo. Eu sei que foi. Eu sei que foi. Tem que jogar o armário pra ela. E vou te falar mais, se tem animal aqui não é traça, não. É aranha nova, hein? Sacanagem comigo, viu? Sacanagem comigo. Sacanagem? Sacanagem. É sacanagem mesmo com a sua. É sacanagem mesmo com a sua, Naira. Tu quer meu conselho? Não se mete, mãe! Eu vou te dar. Chifre é igual consórcio. Uma hora tu é contemplado. Ô, Naira, deixa eu explicar. Chama ela aí. Não adianta, Naira. Explicar traição é igual salário mínimo. Não serve pra porra nenhuma. Tem que conversar suave, delicada. Porque ela tá fazendo menina, a menina tá com... Vagabunda! 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 Aquele colchão de teto é meu. Aquele colchão de mola quem comprou fui eu. Aliás, só com calor por causa da tua bunda. É verdade. Olha só, tu pode... Cara, não tem problema. Eu não ligo o problema. Tô passando mal, gente. Tô com gravidez de risco. Quebrou! Quebrou! Eu tô com gravidez de risco. Eu tô risco de parir agora, pelo amor de Deus. Tu tá grávida. Só quando te convém, né, Aurora? Tá passando mal? Tá passando mal. Mãe, tá passando mal. Isso foi sua. Não, já olhei pro Frávio e melhorei na hora. Meu Deus do céu, gente. Eu vou ficar até aqui pelo barco. Eu tô com uma fome, sabe? Quer comer alguma coisa aí? Come aí. Não, eu queria ser comida mesmo. Mãe é? O que é? Eu falei alto. Eu vejo o Frávio na coceira do meu mamilo. Porra, que eu não gostei. E aí, tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Oi, Frávio. Tudo bem, Frávio? E aí, tudo bem? Quer tomar uma porrada na tua cara? Cuidado. Para, para. Pelo amor de Deus, Raya. Ele pediu, né? Não mexe com a minha mulher, não. Não fiz nada, não. Não, pelo amor de Deus. Não, eu vou embora. Ela queria ser solícito. Sonaira, você não me merece, viu? Eu não te mereço, mas eu te quero pra caraca, Maria. Sonaira! Sonaira não tem coração, cara. Caraca, mãe. Eu sou homem-formiga. Ele é o Hulk, cara. Não tem condição. Sonaira! Meu Deus! Sonaira! Tu é a batata doce que falta na minha marmita, bro. Cretina. Cretina. Cretina! Que porra, mãe! E agora? Agora você vai fazer igual eu faço como assim. Você vai negar essa traição até o último dia. E vou te falar, eu vou lá dentro, hein? Mas eu volto, porque eu sou igual o bumerangue do Insta. E quando eu voltar, eu vou fazer uma live contigo e no ao vivo a minha chubaca pega fogo. Que noche! É que...